O que é o Penta? E o Ronaldo chutou no canto. Que beleza! Quartas de final de 94, empate tenso entre Brasil e Holanda e quem chamou a responsa foi o branco. Gol da classificação para as semifinais. Uma das maiores seleções de todos os tempos e o gol mais bonito da Copa de 70. Essa pintura começou no campo de defesa, né? Clodoaldo entortou quatro italianos, deu a bola para o Rivellino. Ele lançou o Jairzinho na ponta esquerda, que cortou para o meio e acionou o Pelé. Aí o rei, com toda a calma do mundo, rolou com esse carinho e Carlos Alberto pegou na veia. Gol para coroar a campanha do Tri. Agora 62, o ano de Garrincha. E o Camisa 7 marcou esse golaço contra a Inglaterra, num ângulo indefensável. E o primeiro título do Brasil teve golaço na final. Pelé matou no peito, deu um lençol desmoralizante no zagueiro e chutou de primeira. E o primeiro título do Brasil. O que é isso?